No segundo filme de como treinar o seu dragão, foi revelado um lugar totalmente novo, onde podemos ver espécies diferentes que ainda não tinham sido apresentadas na franquia. Um local que ganhou muito destaque e com certeza foi importante para a história. Como todos devem saber, o Santuário do Besta Implacável serviu de abrigo e refúgio para todo tipo de dragão, além de ser um ambiente seguro, longe de qualquer ameaça. Eu gostei muito da estética desse lugar, devido a biodiversidade incrível que foi sendo moldada ao longo dos anos. Pensando em todos esses detalhes, no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre os dragões misteriosos que estavam lá no Santuário e quase ninguém conhece. Dragões que não apareceram com frequência, mas tiveram uma participação bem legal. Eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Iniciando a lista da melhor maneira, vamos começar falando sobre o Roncador. Uma criatura que foi ganhando fama ao decorrer do segundo filme e se tornou o principal figurante da história. Ele recebeu um conjunto bem interessante, tanto em relação à aparência quanto nas habilidades. Porém, quase não vimos o Roncador em batalhas, então certamente não temos noção do seu real poder. Mas quando a Valka estava apresentando o Santuário para o Soluço, é notável que ele consegue trocar de cor. Ou seja, ele é capaz de alterar a cor das suas escamas, de acordo com a emoção. Dizem que o Roncador é o dragão da sorte, por saber quando algo está prestes a acontecer. Meio que ele faz uma previsão e pode até mesmo saber quando está em perigo ou não. Revelando que o Roncador ainda é um dragão misterioso e pode ser muito eficiente em situações fora do normal. Bom, atualmente ele pertence à classe Brasa, possuindo quase o mesmo fogo do pesadelo monstruoso. Embora seu poder principal seja a camuflagem, como já deu para perceber. Aliás, cada cor indica um estado emocional. Basicamente, o roxo é relacionado à curiosidade. O amarelo e verde significa que ele está feliz e o vermelho mostra que ele está com raiva. No entanto, o Roncador passa a maior parte do tempo na coloração roxa, por ser um indivíduo muito curioso. Ele também é muito inteligente, porém um pouco vulnerável, por não ser agressivo igual a maioria. Como vimos, a espécie dele é bem singular e com certeza não poderia ficar de fora desse vídeo. Aliás, eu já fiz um guia completo sobre o Roncador e vou deixar aqui em cima no card, para quem quiser. Continuando com o próximo, nós temos o Faro Bom. Ele de fato não ganhou muito ênfase dos produtores, portanto estava lá no santuário. Inclusive, é possível vê-lo também no terceiro filme, na cena do Mundo Escondido. Revelando que o Faro Bom cumpriu seu papel dentro da história, mesmo sendo um figurante misterioso. Desse modo, quase ninguém conhece os poderes dele. E curiosamente, esse dragão recebeu uma habilidade especial. Como seu próprio nome diz, ele é capaz de sentir cheiros com precisão, podendo localizar qualquer tipo de material com facilidade. Lembrando que todo dragão possui um olfato apurado, mas o Faro Bom é o único em exclusivo que tem essa capacidade evoluída. Embora ele faça parte da classe rastreadora, aparentemente o Faro Bom é uma criatura amigável e estava presente em diversas cenas do santuário. Foi falado que ele é muito estratégico e depende totalmente dos seus sentidos. Na verdade, o Faro Bom costuma viver de maneira tranquila e só utiliza seus poderes em caso de precisão. De qualquer forma, ele continua cheio de segredos e ainda é desconhecido pela maioria. Bom pessoal, seguindo com a lista, chegamos no Corta-Chuva. Um dragão que também teve uma participação interessante no segundo filme e apareceu diversas vezes na Montanha do Besta Implacável. Ele possui um visual singular e pode ser considerado um dragão de porte grande. Assim como o Roncador, ele é um dos principais figurantes da história. Além da aparência diferenciada, o Corta-Chuva ganhou um conjunto de habilidades bem legal, podendo utilizar o próprio par de asas para obter vantagem durante o voo. Basicamente, o Corta-Chuva tem esse nome devido a um costume secreto que ele possui. Para quem não sabe, esse dragão adora viver em locais úmidos e com muita chuva. Desse modo, a Montanha de Gelo se tornou o local perfeito para ele. Curiosamente, o Corta-Chuva dispara bolas de água que desorientam o inimigo. No entanto, ele pertence à classe afiada, algo que não faz sentido, pois ele não possui nenhum poder relacionado a espinhos ou algo assim. Apesar de que as suas barbatanas podem cortar com facilidade, revelando que o Corta-Chuva tem habilidades escondidas e não podia ficar de fora da nossa lista. Seguindo com o próximo, temos o Paelmo, ou Âncora-Lanterna, um dragão literalmente esquecido nesse universo. Desde o lançamento do segundo filme, quase ninguém se lembra do Paelmo. Aliás, ele quase nem apareceu, porém estava lá, presente bem ao fundo, em diversas cenas. Pode-se dizer que esse dragão é muito habilidoso, e mesmo que seja misterioso até os dias de hoje, recebeu um conjunto de habilidades avançado. Ele foi considerado figurante com mais poder entre todos do santuário, podendo cavar túneis debaixo da terra e até mesmo nadar com maestria. Levando em consideração que o Paelmo faz parte da classe rocha, então certamente ele é resistente e se destaca quando o assunto é poder de fogo. Como eu disse, ele é cheio de habilidades, apesar de ser pouco conhecido. Afinal, ele não foi apresentado pela Valca, mas estava em vários momentos importantes. Bom, dessa forma o Paelmo continua cheio de segredos, e com certeza merecia mais destaque. Enfim, vamos agora para o último dragão desse vídeo. Conhecido pelo nome de Trovogarra, ele, assim como os outros, também estava no Santuário do Besta Implacável, e apareceu em diversas cenas ao longo do filme. Dizem que esse dragão é muito inteligente, e possui um poder incrível. Assim como Farubão, ele pertence à classe rastreadora, e é capaz de localizar objetos com facilidade. O Trovogarra é um dos figurantes mais conhecidos da franquia, embora tenha um conjunto pouco conhecido. Aliás, ele apareceu nas histórias em quadrinho, mas ainda não foi estudado completamente, revelando que é um dragão misterioso, e possui um grande poder. De acordo com o Soluço, o Trovogarra não voa quando está com medo, sendo uma prova de que ele não é agressivo. Portanto, ao ser encorajado, pode acabar com todo tipo de ameaça, utilizando seu disparo de fogo. Ele é amigável na maioria das vezes, e convive muito bem com as outras espécies. Por esse motivo, no Santuário tinham diversos Trovogarras, provando que de fato, eles são ótimas criaturas. Lembrando que na Montanha do Besta Implacável, todos vivem em harmonia. Ou seja, não existe nenhuma desavença entre eles, facilitando uma boa convivência. Bom, existem diversos dragões, que também estavam lá, e continuam sendo misteriosos, para a grande maioria. Por isso, no futuro, eu pretendo fazer uma parte 2. Então, coloca aí nos comentários, qual dragão do Santuário você quer ver no próximo vídeo, e escreve aí, qual deles você mais gosta. De fato, esses figurantes tiveram uma certa importância para a história, apesar deles não terem sido explorados completamente. No entanto, eles conseguiram ganhar destaque, e fizeram parte do filme, assim como os outros. Dá pra ver que cada um tem algo interessante, e esconde algum detalhe especial, provando que são diferenciados, e guardam poderes inimagináveis, que ao olhar à primeira vista, ninguém consegue perceber. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre cada dragão. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhum conteúdo novo. Confira depois os outros vídeos, e me siga também lá no Instagram. Pra quem quiser, o arroba vai estar aí na tela agora, e na descrição, eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor no Discord. Até o momento é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Fiquem todos com Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!